Olá! Meu nome é Melissa Loranes e o vídeo de hoje é 100% opinião. Eu não tenho nenhum vínculo com a realidade e eu vou beber. Eu tenho escutado as pessoas perguntarem sempre assim, mas por que que o brasileiro não está entrando direito na quarentena? Mas por que que esse governo defende tanto que a economia gire? Mas por que que a gente não está seguindo o que a OMS manda? Mas por que? Mas por que? Mas afinal por que? Eu me peguei pensando por que que o presidente, governos e empresas, existem vários discursos que defendem que não haja isolamento social, que as coisas sigam como se estivessem normais. Porque assim, não seria do meu interesse se eu fosse presidente do Brasil que eu entrasse na história como um genocida. Por mais que eu tenha uma claque de pessoas que vai sempre ter palma pra mim, é muito arriscado você fazer esse movimento onde você sacrifique as pessoas. E aí assim, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, quanto a Inglaterra fez por um tempo, seguem nessa cegueira da lógica. E aí um dia um amigo meu comentou o seguinte, imagina quando as pessoas descobrirem que elas não precisam da Smart Fit para fazer exercícios. Imagina quando as pessoas descobrirem que elas podem fazer exercício em casa, que é absolutamente possível você manter um corpo sarado e sadio em casa, caso você tenha a mentalidade de focar em exercícios, qualquer coisa que eu, por exemplo, não tenho. E essa coisa, imagina se as pessoas descobrem, ficou batendo na minha cabeça. E pra mim, muito dessa defesa da manutenção do normal, que a gente já falou em outro vídeo que de normal não tem nada, é pra manter as pessoas sem perceber. Porque você imagina se o povo percebe um monte de coisa. E é meio que sobre isso que eu quero falar. Então, assim, você imagina se as pessoas descobrem que elas não precisam de um personal trainer, que elas não precisam de uma academia para fazer exercício. Você tem uma queda na procura por academias, porque na verdade não vai ter a queda na procura desse corpo perfeito padrão. Se a gente não está contando, porque eu estou contando que as pessoas sejam assim tão desprendidas. Porque não é só para as pessoas se tornarem desconstruídas. É sobre as pessoas perceberem algumas coisas que são postas como normais e como necessárias, e que na verdade não são. Por exemplo, a gente já tem aí as empresas trabalhando em home office após a pandemia. Imagina se as pessoas descobrem que elas não precisam enfrentar duas horas de trânsito para chegar em seu local de trabalho para trabalhar, que elas vão manter a mesma produtividade sem ter um supervisor exatamente em cima, em cima dela, urubuzando. Isso muda muito a lógica de como as coisas funcionam. Isso também muda como a gente mexe com o transporte público. E eu não preciso dizer, se você é carioca e você sabe bem, mas se você não é, talvez eu precise dizer, que as empresas de transporte público, que de público não tem nada, porque são todas privadas, apoiam financeiramente os governos que normalmente vencem as eleições. Existe um interesse econômico político intenso no transporte público. E como é que será que essas empresas vão encarar essa redução no seu público? As pessoas não vão mais precisar sair de casa para trabalhar, então quer dizer que nós vamos ter menos pessoas na rua, nós vamos ter menos pessoas pegando transporte público. Porque eu estou falando não é só as pessoas que vão pegar o carro e ir para a rua, são muitas pessoas. São pessoas que trabalham, por exemplo, em telemarketing. Não é a galera que tem carro, a galera que vai poder trabalhar de dentro de casa. O Nubank já disse que todo mundo vai ficar trabalhando de casa até 2021. Mas isso são pequenas coisas, assim, você pode trabalhar de casa, você não precisa de uma academia, as pessoas estão percebendo que elas gastam muito dinheiro na rua, bebendo e comendo. Algumas pessoas estão descobrindo o prazer de cozinhar, porque também o que está em ponto aqui em xeque é a nossa noção de tempo. O nosso tempo mudou nesse momento de pandemia. Eu vi uma reportagem do Dia do Jornal dizendo justamente isso. Como a percepção de tempo das pessoas mudou, porque a gente não está mais numa rotina toda direcionada para a produção o tempo inteiro. Então, assim, você tem tempo para ficar em casa, você tem tempo para pensar, você tem tempo para cozinhar, você tem tempo para várias coisas que fazem com que você gaste menos dinheiro na rua. Isso também muda muito a nossa lógica, como muda muito a nossa lógica conosco mesmos. Não sei se vocês veem que eu já tomei. Provavelmente vocês não estão vendo diminuir o vinho aqui, mas é porque toda hora que eu paro para falar eu estou botando mais. Então, para vocês está tudo bem. Para mim está tudo ótimo. Mas entendam, A nossa noção de ver o tempo passando, o nosso tempo livre, a nossa disposição para fazer as coisas, já que muita gente não está trabalhando, não está estudando, muda. Nós vamos descobrindo capacidades, habilidades e prazeres que nós não tínhamos até então. Por quê? Como nossa vida é organizada pelo sistema vigente, come o nosso tempo. Porque se você gasta 4 horas por dia no transporte público e 8 horas por dia trabalhando, você tem aí maravilhosas 12 horas, se o dia for embora, se você torna, sei lá, 6 horas, se sobra pouco tempo para viver. As pessoas estão lidando com o tempo para viver. E nesse tempo para viver, por mais que elas não passam a sair, elas começam a descobrir que elas podem fazer pão, que elas podem cozinhar, que elas podem levar marmita, talvez no trabalho, não precisem gastar dinheiro sempre fazendo comida. A nossa noção de espaço muda, porque as pessoas compravam casas, alugavam casas pequenas, onde elas simplesmente dormiam. Agora elas são obrigadas a ficar nesse espaço, que não tem varanda, não tem acesso a sol, que os filhos não podem brincar, que os filhos não podem descer. E você vê que a sua casa não é uma casa, é uma caixa de papelão, onde você dorme. Só que a sua relação não é mais só de dormir, a sua relação é de viver toda a sua vida nesse pequeno espaço físico. E esses grandes centros, essas conurbações, entram em colapso, porque não é possível que as pessoas manterem a sanidade dentro de uma caixa de foco. Tudo não faz a menor diferença, porque a grande questão aqui é que o povo não pode perceber que a gente vive num sistema injusto. E não pode perceber que a gente precisa de uma mídia livre. E são duas coisas que estão bem claras aqui. Porque, na verdade, se o governo quisesse, estava todo mundo em casa ganhando dinheiro para ficar em casa, vivendo a quarentena. Mas a gente não pode mudar o discurso de que quem ganha dinheiro do governo é vagabundo. A gente não pode mudar o discurso de que quem sustenta a economia, quem faz o trabalhador existir, é o empregado privado. A gente não pode mudar o discurso de que o funcionário público é um parasita. Esse discurso não pode mudar, porque ele sustenta as pessoas pobres trabalhando para as pessoas ricas. Porque quando as pessoas pobres descobrirem que o governo não quebrou, nunca esteve quebrado, que ele só pega esse dinheiro que deveria ser direcionado para essas pessoas, direciona para empresários, quando as pessoas descobrirem que o Bolsa Família não é uma coisa para vagabundo, porque o governo tem a obrigação de manter as pessoas vivas, sadias, alimentadas, quando as pessoas descobrirem que o SUS funciona perfeitamente desde que se dê dinheiro para ele, quando as pessoas descobrirem que a educação pública é ótima, porque elas têm que lidar com seus filhos em casa, porque isso é uma coisa muito importante, as pessoas em casa com seus filhos. imagino como não se está nesse momento as mães dos meus alunos. As pessoas não podem perceber isso, porque quando elas perceberem isso, elas vão ver como tudo que a gente vive é extremamente frágil e extremamente absurdo. E a gente é convencido o tempo inteiro de que isso é o normal, é o comum, é o evidente e não é. E a grande questão do coronavírus, não do coronavírus, mas do fato da gente estar em casa é perceber tudo isso. E a gente não pode perceber tudo isso, não pode, existe a chance da gente perceber que é responsabilidade do governo cuidar da gente, se a gente é pobre ou não, que as pessoas estão ganhando dinheiro pra caralho durante a pandemia ou não, entendeu? A gente não pode ver esse tipo de coisa e pra gente não ver esse tipo de coisa, existe todo um mecanismo que nós fiquemos na rua trabalhando que se mantenha esta normalidade. Não é só porque a economia precisa gerar. A economia precisa gerar. Ah, lá, legal. Mas assim, além da economia precisa gerar, a gente precisa manter a cabeça funcionando da mesma forma. Porque sair desse ambiente sem ser de férias onde a gente está, sei lá, se entretendo, muda completamente a nossa relação com o mundo. E o mundo se mostra em um lugar bem esquisito, imagina se todo mundo percebe isso. E eu sei que eu estou fazendo vídeo pra pessoas que são privilegiadas. Eu tenho total certeza de quem vem aqui assistir esse vídeo são pessoas que já meio que concordam com o que eu vou falar e vão repensar o que eu estou dizendo. Eu não vou chegar nas classes populares, eu tenho 150, 170 visualizações por vídeo. Então, assim, não é esse vídeo que vai fazer as pessoas perceberem isso. Mas, ainda assim, a gente não pode ignorar completamente essa apiência humana, também não pode confiar que ela seja inteligente, porque não é isso que eu estou fazendo de forma nenhuma. Está todo mundo vendo porque está todo mundo esquisito. Está todo mundo percebendo isso. E isso é muito perigoso. Quando a gente fala ai, o mundo acabou, a gente precisa falar ai, o mundo acabou, o mundo não vai mais crescer um mês depois do corona, não é só porque a gente vai ter que usar máscara também, é porque o que era certo não era mais tão certo. E ai, você me pergunta mas Melissa, oh Melissa, você realmente acredita que as coisas vão mudar depois do corona? Que depois da pandemia as pessoas vão repensar? Olha, eu não acredito em nada. Porque eu já estou cética de qualquer coisa. Mas assim, eu penso que não tem como a gente manter a roda, a engrenagem, o universo como está. Não tem como as pessoas acharem que não ter acesso a um copo de vinho é normal. Não tem como as pessoas acharem que os seus parentes morrerem porque eles não tenham acesso a saúde quando tem gente ganhando um monte de dinheiro, é normal. Não sou esperançosa de melhoras, não sou, porque senão o nosso vídeo não se chamava tragédia. Sempre acho que o ser humano pode fazer pior depois. Mas talvez algumas pessoas estejam observando isso com um olhar um pouco mais crítico, estejam um pouco cansadas, consigam se organizar politicamente. para formar alguma resistência ao que a gente entende como normal. Na verdade esse é um vídeo que complementa aquele outro vídeo sobre as coisas voltarem ao normal. Era só isso que eu queria dizer, eu já tomei meia garrafa quase do vinho aqui enquanto está pensando. Eu tenho mais um vídeo para gravar porque só louco acha que eu dou uma autora semana duas vezes para gravar vídeo. Eu vou sair, não vou sair, vou ficar aqui sentado mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Inclusive, o conchetouro lá no Chile, está tendo revolução no Chile, pode me contratar, que eu faço propaganda, que eu tomo muito isso, que eu tenho vinho e a promoção do Mundial é ótimo, você tem Mundial na sua cidade, vinho está em promoção, está ótimo. e aí Obrigado.